Música Diz a lenda, conto e superstição, que quando um beija-flor entra dentro de casa ou tenta se aproximar de uma pessoa, especificamente por um bom tempo ou muitas vezes no dia, poderá significar acontecimento em breve, notícia ou aviso. E poderá ser muito bom ou nem tanto. Quando não for e boa notícia, significa que é um aviso para a pessoa se proteger e assim evitar as coisas negativas que poderia acontecer com a pessoa. Ou seja, significa que você pode mudar os acontecimentos futuros e através do aviso vai se precaver e se proteger. Isso seria um alerta especial que convém analisar e que poderá envolver a pessoa ou alguém que conhece. Mas se você vê um beija-flor no jardim da sua casa, na janela, na porta, ou encontrar um pelo caminho, inesperadamente isso significa boa sorte no que está tentando fazer agora. Ou ainda pode ser a respeito de algo que está esperando para o próximo dia, como uma mudança de emprego ou de residência, ajuda financeira, solução de problemas relacionados à saúde, a possibilidade de você encontrar um novo amor, libertação de uma obsessão como de um antigo relacionamento mal resolvido, prenúncia, boa saúde ou também a solução de um problema de saúde que a pessoa tenha ou de um parente próximo. E também significa harmonia, fim da tristeza ou mágoa, recomeço de uma nova fase, alegria, aviso sobre algo, notícia inesperada, o beija-flor é tudo de bom. Também diz que a casa que o beija-flor que ele segue visita, ou no jardim, é um local onde boas energias e harmonia ali reina. Ali nesse local, as pessoas que moram são felizes e vivem em constante harmonia familiar e com muita prosperidade, pois o beija-flor gosta de açúcar e o doce traz prosperidade. Mas alguns também afirmam que eles trazem aviso de morte e perda. E você, em qual você acredita? Então pessoal, é isso aí, qualquer coisa, deixe seus comentários, sua opinião e até o próximo vídeo.